Fala galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Galera, retornei aqui com o microfone aqui Eu tinha editado, acho que 3, 4 vídeos aí sem áudio Devido a um problema que eu tava tendo aqui, mas já consegui resolver Mano, batalha dos séculos, dos séculos, né? No World Warships Um jogo de batalha naval, naval Pra alguns que já estão familiarizados Pra outros que não estão É um jogo de guerra Entre navios no mar Tem vídeos aí no canal Com esse jogo aqui que eu gosto dele bastante Acontece alguns bugs Às vezes do nada Você perde o sinal, a batalha cai Você perde tudo Como aconteceu no último vídeo que eu fiz Eu nem postei esse vídeo Acabei excluindo Eu tinha matado acho que 15 navios 10 navios E faltava 3 minutos pra terminar a partida Quando recebi Uma mensagem no WhatsApp Causando aí o fechamento do jogo E eu fiquei muito puto de raiva E aí eu falei Ah, não vou nem postar esse vídeo não Mas cara, é um jogo que eu gosto bastante Eu gosto de tudo, né? Futebol, tiro Batalha naval, GTA É... É... Como é que eu falo? Aquele lá É... Como é que chama, mano? O joguinho lá de dado É Roblox Entendeu? Farlight Tudo Não tem muita preferência de jogo não Eu acho que o cara que é gamer Quando ele gosta de jogar Ele não escolhe um jogo só Ele escolhe vários Então eu não considero como gamer Por causa disso aí Eu gosto de vários jogos Ao mesmo tempo Eu não foco somente em um, né? Tem pessoa que gosta só de futebol Tem pessoa que gosta só de tiro De jogo de tiro Então eu Busco jogar todos os jogos Pra poder ter uma esperança maior Mano, fiz um upgrade aqui nesse Nesse navio, cara A gente vai tá fazendo uma batalha com ele Pela primeira vez agora Depois da reforma, né? Eu até postei um último vídeo aí E... Eu vou deixar de capa aqui O antes e o depois dele Tá certo? Eu acho que ficou bonito, viu? Pelo menos eu gostei bastante Essa camuflagem aí Melhorei... É... Algumas peças aqui, né? Munição, equipamento, sustentivo Coloquei a bandeira do Brasil E a camuflagem Mandei a capitã que tava embora Contratei outra capitã A gente perdeu, acho que duas, três É... É... Guerras Batalhas, né? Podemos dizer assim E eu não fiquei muito feliz Com o resultado dela, não Então eu substituí E ela aí por essa aqui, ó Eita... Aqui, ó Por essa outra capitã Aqui tava... Ela era a Melissa Tá certo? Então vamos ficar um tempo com a... A Olivia, né? E ver o que... O que a capitã Olivia... Pode nos oferecer Mas é isso aí Mano, já falei demais Vamos começar a batalha aqui, cara Espero que não caia Espero que não tenhamos nenhum problema Porque o jogo tá... Nota 10 Deixa eu tomar mais um café aqui Porque tá muito fio aqui na minha cidade Você já tomou aquele café? Aquele café quente já? Eu tô tomando o meu aqui agora, velho Espero que a gente obtenha sucesso, né? Eu já tô vendo um rosto ali do meu lado Aliado Tem um mexicano aqui também Estados Unidos, Estados Unidos e Brasil Esse é o meu time Bora lá Acionando o motor isso Recarregando o torpedo Eita porra O brasileiro aqui já começou como? Encaixando uma dose ali no peito Tá dando uma caixa dos peitos de um Olha, rapaz Tomou uma também no pé dos ouvidos Eita, tem um nervosinho aqui, pessoal É? Minha vez de começar a festa Toma Ok, né? Ninguém sabia? Não, né? Tá bom, né? Não O inimigo destruído Target foi capturado, Commander Captain, reload. Aqui ele não é o autor O torcedor está ativado? Nossa mano, torcedor Aceler, aceler, aceler Pegou o palo do celular Já era, me pegou Falei O inimigo destruído Torpedoes lançados Aceler, aceler Aceler, aceler Aceler, aceler Aceler, aceler Toma Esse teve sorte, viu? Ele foi destruído Meu torpedo tinha acabado de encostar nele Ou seja, não deu nem tempo Um torpedo chegar e ele já tava Indo pra vala já Oito minutos de batalha Eu vou permanecer aqui, mano, nesse posto aqui, ó Ele tem uma Ele tem uma... Sai, 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 sai Ah, mano Cara, esse cara lançou torpedo aqui de onde, Alex? Eu não vi, velho Ah, já sei, acabei de ver Deixa eu sair daqui então Não Sai, 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 sai Oh, meu Deus Oh, meu Deus Deixa eu sair daqui Outro Já era pessoal, já era Eu fiquei no meio cruzado de três navios, cara Já era Eu fiquei no meio cruzado de três navios, cara Pra vocês terem ideia Eu fiquei no meio cruzado de três navios Eu fiquei no meio cruzado de três navios Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete navios Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete navios Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete navios Um, dois, três, quatro, seis, sete navios Um, dois, três, quatro, seis, sete navios A primeira derrota com a Capitã está escrita. Eu vou usar outra estratégia agora. Vou usar outra estratégia. Mano, o objetivo hoje é chegar pelo menos entre os 100, entendeu? Pelo menos entre os 100 primeiros. Espero que a gente consiga aí. Deixa eu ver um negócio aqui, pessoal. Pessoal, eu não sei. Mas eu acho que eu vou pegar a conta premium desse jogo aqui, entendeu? Eu acho que eu vou pagar a conta dele amanhã, cara. Eu vou ver quanto que é. Eu vou estar subindo para a conta premium, cara. Que é um jogo que eu gosto bastante, mano. Seria tipo Free Fire aí, para quem joga Free Fire, entendeu? Esse jogo aqui para mim. Eu gosto mais dele do que de futebol, para você ter ideia. Ué, cadê meus aliados? Paraguai, Rússia, Sérvia, Arábia Saudita, Brasil. E acho que Andorra, né? Aquela bandeira ali. Parai, mano. Esses caras estão atirando aqui aonde que não estou vendo ninguém, mano. Eles vão sair tudo ali, ó. Vou esperar eles nessa posição aqui, ó. Acionar torpedos. Mano, cadê esses navios, velho? Que eu não estou vendo ninguém. Achei. Mano, os meus foguetes estão dando dano pra caralho nos navios. O único problema É que demora demais para poder achar eles. Olha que cacete. Vou bater. Vou bater não, já bati, já. Cacete. Cacete. Cacete, cacete. Minha 1. Ele foi destruído. Cacete. Cacete apenas para o capturado. as têm capturado, cacete. Cacete. Reloading. 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 Vai, Alex. Só tira um navio, Alex. Mano, tem um navio. Aqui, ali. Target has been captured, Captain. Warning. Missile launch. Fire torpedoes at enemy. Captive, reloading. Enemy elimination confirmed. Eliminado. Cara, só tem eu contra todos os navios deles, pra você ter ideia. Target has been captured, Commander. Captive, reloading. Eu sou o único vivo, pra vocês terem ideia. Enemy torpedoes not spotted. Enemy missile approaching. Ah, já era, mas sem chance. Mano, a gente tá dando azar, viu, pessoal? Segunda derrota consecutiva, mano. Para, velho. Não tá durando nem 3 minutos a partida, praticamente, cara. A gente tá quanto tempo de vídeo aqui? 15 minutos de vídeo? Cê tá doido, velho. Esse jeito fica difícil pegar... Fica entre os 100 primeiros, viu? Quer ver? 2 posições. 4, 5, 6 posições. 161. Ó. É... Como é que fala, velho? Cadê, mano? A conta premia aqui, velho? Aqui é pra comprar ouro, cara. Aqui, ó. Achei, pessoal. Premium. Ó, pra vocês verem aqui, ó. Por um dia, todos 7 dias. Tá vendo? E um mês custa 100 reais, velho. É dinheiro pra Cacilda. Muito dinheiro. O que compensa fazer também, pessoal? O que eu tava pensando. É... É... Comprar moedas, entendeu? Só que olha o preço de moedas, pra você ter ideia. 10... É... 7.900 moedas custa 110 reais, cara. Pra eu poder comprar um navio, eu teria que ter... 18.000, né? É o navio mais barato. 18.000. Então, é muito... É muito... Muito dinheiro. E, lógico, a gente tá começando agora. É... Aquele navio lá que abateu a gente lá na última... No último... Na última partida. Ele era um... Um Alxima, né? Acho que é Alxima o nome do navio. Albian, se eu não me engano. Ele é um navio bom pra carai. Acho que ele custa 55 mil moedas, pra vocês terem uma ideia. 55 mil moedas. Então, é muita coisa. Ou seja... O cara que... O cara que tem um navio daquele, provavelmente ele vai ganhar. Ele vai ganhar a batalha brincando, cara. 3 quilômetros. Olha lá. Eles lá no fundo, ó. Eu vou ficar aqui, nessa posição aqui, esperando eles. Vamos lá. Nós estamos sob fogo. Ordem! Repel! Enfim de ataque! O objetivo foi capturado, Capitão! Recarregar as torpedas. Mano, espero que a gente vença essa aqui, velho. Enfim de ataque! Enfim de ataque! Pau! 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 Pau pau pau! Pau! Palma de ataque! Enfim de ataque! Pau! Amigo! A смерda de ataque! Ar肉! O destaque em defuso! Enfim de ataque! Fermi de ataque! Perse em cidadania me declara! 2 quilômetros, com navio com cidadania. Al draft! Resto em sistema de expulsamento. Mano, quem é que tá atacando o místico aqui, velho? Tá certo. Já era, velho. Mano, dois navios contra um. Me fala como isso, cara. Três, né? Três navios. Eu vou até desistir dessa luta aqui. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Um, dois, três. Três navios. Meus ainda vivos. Um, dois, três, quatro, né? Quatro contra... Todos deles, ó. Pra vocês terem ideia. Tchau. Tchau. O que é isso? O que é isso? O torpedo passou matando ele Já era, coitado O que é isso? 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 Pelo amor de Deus... 3, 3 tor Developed na minha direção... Já era... Mal começar o jogo, ele jran пассitizado. Falando, semора.. Mano, eu não acredito, ó O cara que te eliminou foi esse povo zolai Ele tem três eliminações, pra você ter ideia, velho Só ele, só fundou três navios O cara tá de hacker ou esse navio é bom demais? Porque não tem lógica nenhuma, não, velho Mano, a gente tá sem derrota consecutiva Se eu não me engano, né, o E4 Antes de eu ter reformado o navio, eu tinha perdido duas consecutivas Talvez Talvez eu tenha cometido injustiça com a outra capitão, viu Esse navio Wilson, mano, ele é ruim comparado aos outros, cara Nossa equipe só tem navio Wilson, ó Um, dois, três, quatro navios Um, dois, três, nosso Eles tem quatro navios top, a gente tem três Ou seja, não preciso nem falar que vai ser outra derrota, né Oh, carai Olha lá, os caras já atacando ali, já Bom, começamos bem, acabamos de eliminar um deles Como assim, mano Não foi eliminado, acabei de ver o navio afundar na minha frente aqui, ó Acabei de eliminar um, eu sozinho, tá? Se o navio desse cara voltar, esse jogo deve estar trolando, deve estar atirando com a minha cara, não é possível, não Esse aqui eu vou derrubar também Esse aqui é meu Esse aqui é meu Tchau, meu amigo, vai embora Próximo Acho que eu vou sair daqui, cara Os navios vão vir tudo pra cá, eu tenho certeza Onde é que eles estão no mapa ali, ó Eu vou ficar mais longe Olha, certeza, mano Certeiro o tiro, viado Você tá doido Mais um eu derrubo ele, mais um eu derrubo ele, mais um, mais um, mais um Tchau Quase, mano Tchau, meu amigo, destruído Ah, mano, a gente mata, a gente tá destruindo os navios Parece que eles estão voltando, ó Eu destruí dois até agora Tá mostrando aí somente um, velho, pra vocês ter ideia, ó Presta atenção lá na parte de cima, você vê Só tem um destruído, como que só tem um, sendo que somente eu destruí dois E agora o terceiro, quer ver, ó Se eu lançar mais um bíblio nele, dá deus Parece que alguém fez um serviço por mim Ó, mais um ali, ó Toma, na cabeça E eu acertei o filho da puta, ele pegou e sumiu Bom, pessoal, acho que essa a gente vai ganhar, porque eles estão com duas baixas Tão com um abaixo, o jogo tá trolando mesmo, cara Ah, eu vou pegar isso aqui, ah, não vou não, vou não, não vou não, porque os outros estão lá Se eu forem, ele vai vir me buscar Pode ter certeza, se eles me veem, já era Olha que tiro bonito, cara Cê tá doido Mais um Recarregar torpedos E ele tá vindo pra cá, eu acho Tchau Mano, a gente tá com um, dois, três Quatro navios contra quatro deles Detalhe Eu destruí três navios Quatro com esse que eu destruí agora Cinco com esse que eu vou destruir aqui agora Agora me fala, como que a gente perdeu três navios E eles estão com quatro Não sei, cara Tchau Olha lá, acabei de destruir mais um Tem outro no radar, velho Olha que tiro bonito, cara Cê tá doido Toma Recarregar torpedos Mais um Ele vai esconder atrás da pedra e não vai dar tempo a lançar o outro, quer ver, ó Mas eu vou te buscar, meu amigo Ah não, não vou não Mudei de ideia Que tiro lindo, cara Mano, essa nós temos que ganhar, viado Tá muito boa essa partida aqui Apesar que só tem eu e mais dois E os dois navios que estão presentes Esse lixo não vai fugir de mim, não Vem cá, inseto, maldito Eu vou atrás dele Toma, rapaz, peguei ainda Mano, ele entrou atrás da rocha A gente conseguiu buscar ele ainda Acabei de pegar outro Tem mais um ali Mustafa Aqui vai ser uma briga boa Mano, tá brotando o navio dos caras, pra você ter ideia Droga, o torpedo pegou no... Torpedo pegou no coisa, cara Perdi de vista Perdi o navio dele, corre mais que o meu Ai, Jesus Cristo, eu vou bater de frente com dois Sai fora, Alex, sai daí, Alex, sai daí, Alex Que vem dois ali, ó Torpedo foi capturado, Commander Deixa eu começar a lutar com eles aqui já, pessoal Ah não, eles voltaram, mano Minha sorte foi essa, eles voltaram Senão eu estaria com medo Tentar derrubar eles de longe, cara Se eu conseguir essa proeza Deixa eu tentar dar o retorno aqui, ó Será que esse tiro pega? Torpedo foi capturado, Commander É no outro, meu filho, atira no outro É que tá muito longe, mano Senão eu lançava um torpedo Filho de rapariga, pegou no coisa, mano Pegou no... Pegou no quê, mano? Pegou no... Nossa, o que que eu tô dando volta aqui, cara? Mano, vai pra lá, meu filho A briga é pra lá, ó Não é pra cá, não Vai destruir o navio, amigo meu Só que aquele ali eu vou levar também Se meu amigo morrer, eu garanto ganhar essa batalha Tchau É, meu amigo Parece que você tá lascada Eu e você agora Eu vou até recarregar a minha vida aqui Já Eu vou buscar aquele navio ali, ó Finalmente conseguimos pegar uma vitória, pessoal Vou sair de frente com ele aqui, ó Pra cá, cara Cadê? Ele tá pra que lado? Pra cá, né Ele tá aqui, ó E é um Amitsuda Oi? Tchau Adeus, meu amigo Ufa, finalmente, pessoal Depois de quase meia hora de vídeo, mano É, a gente conseguiu uma vitória, né Finalmente Cara, a batalha foi boa Essa eu gostei Por quê? Vocês viram lá, ó A gente tinha três navios bons Contra quatro deles Eu consegui derrubar os quatro, mano Consegui matar quatro É... Em questão, assim, de brincadeira, praticamente, entendeu Suboficial, segunda classe Nossa, que bom Fui promovido Então... Ufa Olha só, meta batida A gente conseguiu entrar entre os 100 primeiros, ó A gente tá na posição Sextagésima, oitava Acho que é sextagésima, né Setenta É Sextagésima Quintagésima Sextagésima Sextagésima Acho que é sétima Sétima, oitava A gente conseguiu Meta batida Então é isso aí Finalmente Finalmente, né Depois de seis, sete, oito derrotas consecutivas Se eu não me engano Uma vitória aí Uma vitória aí Pessoal, como o vídeo já tá gigantesco, cara Tá praticamente um vídeo Um filme, né É... Vamos matar esse vídeo por aqui E vamos trazer outro vídeo pra vocês De outras batalhas aí mais pra frente É... Ao decorrer dos dias, tá certo? Como eu falei Eu tô pensando em pegar a conta VIP aqui Mas... Vamos ver o que vai acontecer Nos próximos capítulos A gente tá perto de... Tá perto de bater ali É... Um milhão, né De moedinhas A gente tá perto de bater um milhão de moedinhas ali Então... Quando a gente bater um milhão Que é a nossa segunda meta Eu vou ficar bastante feliz Tá certo? Então é isso aí Mano, outra meta que eu quero bater também É chegar... Aos mil inscritos aí Antes do final do ano Tá certo? Ou pelo menos até... É... Outubro, novembro ali Pra gente poder... Alcançar essa meta Eu conto com a ajuda de vocês Então é isso aí Se inscreva no canal E deixa o seu like aí Deixa a sua opinião aí Seu comentário, tudo E fala aí Você joga esse jogo aqui também? Porque é um jogo que eu gosto bastante, cara É isso aí Valeu Ficam todos com Deus Forte abraço a todos Fui Vou tomar mais um café aqui Que tá muito frio, viu Cê tá doido